Música Ei amigo, Jesus quer mudar tua história Vem correndo sem entrega Vem sem demora O tempo está se passando Jesus Cristo vai voltar A minha vida não tinha sentido Mas tudo mudou Quando me falaram de alguém Que me tirou do mundo de pecado Hoje estou renovado Vivo sobre o meu Senhor Muitos não irão entender O que aconteceu Na sua vida Aqueles que queriam ver a tua derrota Vão te aplaudir Vivo sobre o meu Senhor Vivo sobre o meu Senhor Vivo sobre o meu Senhor